Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandeu, nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like, já se inscreve aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando aqui sobre um artigo do site Cypherpunks Brasil. Para quem não conhece o movimento Cypherpunk, e não confundir com Cyberpunk, são coisas diferentes, o movimento Cypherpunk é um movimento tanto filosófico e prático, mas principalmente prático, que busca construir a liberdade e a privacidade através de construção de tecnologia. Ao invés de depender da boa vontade de um político, um legislador, de uma empresa, para que ele te conceda de forma benevolente o direito, a liberdade e a privacidade. Eles buscam construir ferramentas para te tornar livre e te tornar alguém com direito à privacidade, de forma independente da boa vontade de terceiros. Então eu recomendo bastante que vocês leiam os artigos do site deles. Eles são uma vertente aqui do Brasil, e basicamente esse site aqui contém uma série de textos que foram traduzidos de Cypherpunks ao redor do mundo. Então é bem interessante, tem uma série de autores aqui que vocês podem dar uma olhada também, pesquisar e tudo mais. E é isso, eu vou estar lendo esse artigo aqui, e tomara que vocês gostem. Eu só vou tomar um gole de água antes. O Olho da Tempestade O Olho da Tempestade Esse texto foi traduzido pelo Vinícius Jauner e foi revisado pelo Matheus Bá. O Olho da Tempestade Se você não tem nada a esconder, você não tem nada a temer. É o famoso quem não deve não teme, né? Aquela grande falácia dita ali por pessoas que são contra a privacidade, e que também não faz o menor sentido porque todo mundo tem algo a esconder. Todo mundo. Ter algo a esconder não é sinônimo de ser criminoso. Ter algo a esconder é sinônimo de ser humano, né? Porque você caga de porta aberta, por acaso? Você transmite na internet tudo o que você faz na tua vida? Ou você, melhor dizendo, você não precisa transmitir, mas você se importaria de ter toda a sua vida pessoal transmitida 24 horas por dia pra qualquer pessoa no mundo inteiro ver? Se você não gostaria de mostrar algo ao mundo, você defende a privacidade. Se você gostaria de ter 100% de todos os aspectos da sua vida, seja ela pessoal, profissional, amorosa e tudo mais, exposto pra outras pessoas, você é contra a privacidade. E nesse segundo caso, faria sentido você dizer algo como isso. Então, ele já começa o texto aqui falando essa falácia grande, né? Inclusive, eu vou deixar bem claro que eu não vou só ler o texto, vou fazendo comentários ao longo do texto, justamente porque narrar o texto qualquer inteligência artificial faria, né? Então, eu vou deixar aqui opiniões e tudo mais, eu convido vocês a deixar aí nos comentários qualquer discordância, qualquer correção que vocês tenham a fazer, justamente pra enriquecer o debate, né? Enquanto a gente ainda tem a liberdade pra se expressar aqui na internet e no Brasil. Então, vamos lá. Se você não tem nada a esconder, você não tem nada a temer. Mas, quando não há onde se esconder, você deve ter muito medo. A tradução fica meio... Quando você traduz, né? Você perde muito alguns aspectos de construção de frases, e tudo mais. Mas, enfim, quando não há nada... Quando não há onde se esconder da censura, você deve ter muito medo. Essa é a mensagem. A repressão começou e, embora tenha a atenção de todos, não causou muita surpresa. O Tornado Cash, o mais controverso dos aplicativos Ethereum, vive com tempo emprestado. E parece que tentativas recentes de aplacar as autoridades não foram suficientes para mantê-las afastadas por muito tempo. Vou tirar minha cara daqui e aumentar o texto aqui pra vocês. Com mais de 1 bilhão de TVL em seu pico, o Notório Mixer tem sido a melhor escolha para lavar fundos roubados. E, embora sabemos que a Coreia do Norte, com seu histórico indefensável de direitos humanos, está entre aqueles que se beneficiam do anonimato fornecido pelo Tornado, ainda lutamos pelo nosso direito de usá-lo. Eu não tenho culpa nenhuma de que a Coreia do Norte está usando essa tecnologia para fazer A, B ou C, ou que criminosos ao redor do mundo estão usando para fazer XYZ. Eu não tenho culpa disso e eu não deveria ser responsabilizado, não deveria ser privado do direito de usar uma mera tecnologia para utilizar para fins legítimos. Seria o equivalente você criticar o dinheiro físico, o dinheiro em papel, porque existem traficantes que aceitam dinheiro em papel. É uma tecnologia, ela por si só não é boa, não é má, ela não tem moral, ela é um instrumento, ela é utilizada por pessoas. E se pessoas estão fazendo mau uso através dessa tecnologia, é que pula as pessoas e não a tecnologia. Então, se não sanções, então qual a solução? Se permitimos privacidade, existem exceções? Ontem, o Tornado Cash e alguns de seus endereços de contratos inteligentes foram adicionados à lista OFAC do Tesouro dos Estados Unidos da América de nacionais especialmente designados SDNs e pessoas bloqueadas. Então, aparentemente, endereços de contratos inteligentes do Tornado Cash foram adicionados a uma lista de pessoas bloqueadas. Enfim, essa sanção torna ilegal que qualquer cidadão, residente ou empresa dos Estados Unidos da América interaja com os endereços sancionados, que atualmente contém 437 milhões em Ethers, WBTC e Stablecoins. Qualquer interação com os endereços seria considerada um ato criminoso sob responsabilidade objetiva, o que significa que um promotor não precisa aprovar a intenção ou mesmo conhecimento das funções, imagino que por parte do real, para que o usuário seja culpado. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, se você, por algum motivo, razão, circunstância, teve qualquer contato com algum desses endereços do Tornado Cash, você automaticamente se tornou um criminoso independente de você saber, tenha conhecimento das funções, independente de você ter a intenção ou não de cometer qualquer ato criminoso ou utilizar para qualquer fim que não fosse legítimo, ou que fosse legítimo. Indiferente se é legítimo ou ilegítimo, se você utilizou a ferramenta, você automaticamente é um criminoso. É a mesma coisa que falar que se você usou o dinheiro físico, você automaticamente é criminoso. Então, continuando aqui, inclusive esse artigo é antigo, tá? Aqui, agosto de 2022. É, cadê? Beleza. O Tesouro define seus nacionais especialmente designados como uma lista de indivíduos em empresas pertencentes ou controladas por ou agindo para, ou em nome de, países-alvo, como Irã, Coreia do Norte e tudo mais. Também lista indivíduos, grupos e entidades como terroristas, narcotraficantes, designados em programas que não são específicos de cada país. Como essa definição deixa claro, o Tesouro está usando o Tornado Cash como alvo de proxy para qualquer organização ou indivíduo que se encaixe na descrição do OFAC e criminaliza qualquer usuário que busque privacidade por razões perfeitamente legítimas no processo. E como mostra o gráfico a seguir, menos de 30% dos recursos depositados no protocolo vêm de fontes ilícitas. Então, aqui nós temos o gráfico, né? Vou tirar minha cara da frente. Esse aqui é, aparentemente, o gráfico de criptomoedas recebidas por Tornado Cash pela fonte, né? Por fonte. Essas aqui são as fontes. Então, 49,6% veio de DeFi, né? Finanças descentralizadas. 17,7% vieram de sanções. CEX foram 17,6%. Eu confesso que eu não sei o que significa CEX. Não sou especialista em nenhum dos assuntos que está sendo tratado aqui. Stolen Funds, que seriam recursos roubados, fundos roubados, né? São 10,5% do dinheiro recebido pelo Tornado Cash e outros estão em 2,1%. Pronto. Esta é a primeira vez na história que um pedaço de código foi sancionado como se fosse uma pessoa ou uma organização. O que é muito curioso, né? Uma vez que um pedaço de código, ele não age por si só, né? Pessoas e organizações agem por si só. Elas também agem através de ferramentas, né? De instrumentos. Que, no caso, podem ser também código, né? Pessoas e organizações agem através de código. O código sozinho, ele não faz nada, né? Então, se ninguém rodar o código, ele não age. Então, basicamente, estão criminalizando um pedaço de código como se fosse uma pessoa ou uma organização. E pessoas veem isso e não ligam. Isso é muito curioso. Mas, enfim. Ao apontar o dedo para inimigos publicamente aceitáveis como terroristas e barões da droga, muitos no mainstream podem ver isso como uma vitória contra a ilegalidade online. E é sempre aquela história, né? Eles sempre falam. Tais pessoas inimigos publicamente aceitáveis como terroristas e barões da droga utilizam tal ferramenta. Logo, tal ferramenta deve ser banida. Só que, como eu disse, terroristas e barões da droga usam o quê? Qual que é a principal ferramenta deles? É o dinheiro em papel. Por que que não proíbe o dinheiro em papel? Então, se eles buscassem ser coerentes, toda a tecnologia seria proibida? Como carro, como casas, como internet, dinheiro físico. Mas não, eles selecionam ali a dedo, né? As tecnologias que eles querem proibir, utilizando, apontando sempre para pessoas que são indefensáveis, como se elas fossem as únicas usuárias daquele tipo de tecnologia. E querem atribuir a culpa ali à tecnologia. Então, é aquele tipo, aquela típica estrutura de argumentação estilo armas matam pessoas, né? Que muita gente defende, falando que arma por si só deveria ser proibida porque armas matam pessoas, sendo que pessoas matam pessoas. A tecnologia não faz nada, ela não age por si própria. Então, ao invés de responsabilizar algo abstrato, ou algo, mesmo que seja material, algo que não é um indivíduo, ao invés de você responsabilizar algo que não age, por que você não responsabiliza quem age, quem utilizou daquele meio para alcançar um fim que não era legítimo? Ao invés de proibir o meio, né? Então, enfim, em uma época que atores malignos patrocinados pelo Estado não estão mais escondendo nas sombras, é fácil para os reguladores se oprimirem as ferramentas como o Tornado. Mas, parece que aqueles que não ordem não entendem o que estão proibindo. O secretário dos Estados Unidos, o Blinken, confundiu ontem o Tornado Cash com o próprio grupo Lazarus. Grupo Lazarus, para quem não conhece, se eu não me engano, posso estar errado, mas era um grupo hacker que agia, se eu não me engano, lá da Rússia, e que, se eu não me engano também, se eu me lembro bem, o dono dele chegou a ser preso e era um moleque de 16 anos de idade, basicamente o que eles faziam era tudo menos hackear, de fato, o que eles faziam era usar estratégias ali para convencer, inclusive dinheiro, eles usavam dinheiro para convencer funcionários de grandes empresas a instalarem ransomware ou liberarem acesso para eles fazerem isso nas máquinas das empresas, sequestrando todos os computadores na rede da empresa e cobrando ali um resgate para que liberassem o acesso de volta e às vezes eles liberavam ou não quando o resgate era pago, né? Então, aqui está o tweet dele, eu não vou traduzir essa parada não. Essas são as pessoas que fazem as leis pelas quais muitos de nós devemos viver, incapazes ou relutantes de diferenciar pessoas e ferramentas, atores maliciosos de infraestrutura neutra. É o que eu estava falando lá em cima, né? Eles querem proibir o meio, sendo que o meio não tem culpa nenhuma de tal fim ter sido alcançado, sendo que esse mesmo fim ilegítimo ou legítimo poderia e era alcançado por outros meios anteriormente, meios esses que o Estado não queria proibir por uma mera inconveniência ou qualquer motivo que fosse. Eles utilizam o discurso ali como uma arma política para banir ferramentas das quais eles não gostam, né? mas, embora sejam fáceis de zombar, essas justificativas para banir uma ferramenta neutra prejudicam a privacidade dos usuários regulares, os usuários que não fazem mal a ninguém, que não utilizam esses meios para alcançar fins ruins, né? Em um sistema transparente, quem deseja quebrar a trilha e os endereços, a trilha entre os endereços, né? Tipo rastro. Em um sistema transparente, quem deseja quebrar a trilha entre os endereços tem duas opções. Mixers não custodiais e CEX. Eu confesso que eu não sei o que é CEX, tá? E como vimos recentemente, confiar sua criptomoeda a um CEX está longe de ser uma alternativa sem riscos. Isso aqui é o quê? É tipo exchange? É, é uma corretora centralizada. Uma Binance da vida? Talvez. Enfim, eu não vou entrar nos pormenores aqui, depois vocês pesquisem, deixem aí nos comentários também para informar as outras pessoas que vão estar vendo esse vídeo. Então, e como vimos, recentemente, confiar sua criptomoeda a uma exchange centralizada está longe de ser uma alternativa sem riscos. Existem muitos riscos em você centralizar uma tecnologia descentralizada na mão de poderosos que estão ali sob o guarda-chuva do Estado. Então, enfim. Existem muitas razões legítimas para usar um serviço como Tornado Cash, mas, em última análise, a privacidade é um direito humano e isso não deveria ser suficiente? Eu não vou falar o que eu penso muito sobre essa frase aqui, eu acho que privacidade é mais um objetivo a ser alcançado do que necessariamente um direito. O anúncio traz muitas questões anteriormente teóricas para o centro do palco. Todos os endereços que já interagiram com os contratos serão afetados? Ou seja, se você fez qualquer transação antes deles decidirem quem era crime, você vai ser afetado? Então, se você já transferiu dinheiro para algum dos endereços que foram considerados como sendo do Tornado Cash, mesmo que eles não sejam, o governo fez uma lista, mas não necessariamente quer dizer que essa lista contém apenas endereços do Tornado Cash. O que custa para eles botarem endereços ali que eles não gostam também e falar que é tudo do Tornado Cash? Afinal de contas, a rede é pseudônima, não tem como você ter certeza absoluta de que todos os endereços que ali estão são do Tornado Cash de fato. Então, se você já interagiu com qualquer um desses endereços, até mesmo se você recebeu o dinheiro ou alguma cripto através de algum desses endereços, você automaticamente é visto como um criminoso e será responsabilizado pelo governo dos Estados Unidos da América. O TVL de 437 milhões está efetivamente preso nos contratos. Aqueles que doaram via Gitcoin agora são criminosos. O descuido com que a OFAC executou a sanção deixou muito a ser esclarecido. Eles simplesmente falaram qualquer coisa, afinal dos contos. Os endereços afetados foram copiados cegamente das tags etherscan, incluindo seu endereço de doação de Bitcoin e incluem apenas os contratos da rede principal, apesar do tornado cash estar ativo no BSC, árbitro e optimismo. O que acontecerá com os endereços mais de 400 e contando contaminados por fundos dos contratos proibidos? Os endereços DOXED verão suas contas salgadas ou campanhas de extorsão sugerão daqueles com fundos sujos? É o que eu estava falando agora. E para quem não sabe o que é DOXED vem de DOXING. DOXING é você expor informações de pessoas ou organizações ali com intuito ali de prejudicá-las e sem autorização das mesmas. Um exemplo disso é você pegar e divulgar os dados de algum colega do seu trabalho que você não gosta na internet com o intuito de... com a esperança de que algo fosse feito. Eu não sei se minha definição ficou clara o suficiente, mas como sempre, deixo nos comentários a sua visão sobre isso para informar as pessoas e se tiver uma definição boa eu posso até fixar o comentário dependendo do caso. Então, isso vai parar em endereços individuais? E quantas pools inteiras, protocolos, eles também podem ser contaminados com todas as interações subsequentes marcadas pelo mesmo pincel? Os impactos da sanção foram sentidos imediatamente, pois o GitHub, de propriedade da Microsoft, baniu rapidamente todo o repositório Tornado Cash excluiu contas de seus contribuidores e até o Gitcoin suspendeu a concessão no projeto. Escolha a privacidade enquanto ainda é uma opção. Foi menos surpreendente ver que a Circle foi rapidamente entrar na linha congelando os 75 mil aproximadamente de USDC que estavam nos contratos da Tornado. Além dos 150 dólares doados via Gitcoin, apesar de ter prometido anteriormente lutar legalmente contra a lista negra em geral. Temos o CBDC, mas talvez ele já esteja aqui. Quanto tempo até que a Circle de repente decida que cada endereço deve ter KYC antes de mover seus fundos? KYC, para quem não sabe, é Know Your Customer, conheça seu cliente. É aquela política de toda corretora de pedir todos os dados sobre sua vida para deixar você trocar criptomoedas com outras pessoas, sendo que é totalmente desnecessário para esse fim. É aquela coisa de se você já se cadastrou em alguma corretora, você provavelmente teve que mandar a foto do seu RG, uma foto do seu rosto, mandar seu CPF, residência, cartão de crédito, todos os dados para ligar você às criptomoedas que você está movimentando ali. Então, e os que vocês estão movimentando, o que está sendo movimentado fora dali também, uma vez que você contamina as suas criptas com sua identidade para sempre estarão atreladas ali pelo menos na ideia de que um dia aquelas criptas pertenceram a você. Então, o ideal é viver no P2P, no Peer-to-Peer, pessoa a pessoa ou ponta a ponta, e evitar ali meio centralizados de transacionar criptomoedas que são essencialmente tecnologias descentralizadas. Então, a ordem estabelecida se comporta de modo a se proteger. Ela deve destruir sistemas que não compreendem. Os Estados Unidos da América não compreendem do que se trata criptomoedas ou sistemas financeiros descentralizados e dado o medo, qual que é a postura mais imediata? É a destruição. Utilizar todo o aparato estatal, usar todo o dinheiro do contribuinte para destruir ali inovações tecnológicas que poderiam libertar eles um pouco mais do que já são. Se queremos ficar à frente dos governos que estão correndo para proteger seus interesses, devemos agora agir para fortalecer os pontos fracos em nosso próprio sistema. As ações de stablecoin centralizadas sob pressão governamental podem causar danos sem precedentes finanças descentralizadas. Uma stablecoin descentralizada segura um sistema anônimo... Espera. Uma stablecoin descentralizada segura e um sistema anônimo segura são soluções óbvias para ameaças que estamos enfrentando. No entanto, embora seja fácil ficar indignado com esse ataque ao anonimato, seria ingênuo pensar que podemos continuar a codificar nosso caminho em torno das regras da sociedade. É claro que a criminalidade está presente nas criptomoedas, mas isso significa que, pela lógica do OFAC, também devemos proibir a internet ou até mesmo o próprio dinheiro? Como uma comunidade, a criptomoeda deve priorizar a privacidade em vez de simplesmente lucrar ou perder qualquer esperança de se tornar uma ferramenta para a autonomia financeira em vez disso se transformar na maior ferramenta de vigilância já criada. A exclusão do sistema projetado para difamar vigiar e controlar aqueles que ousam ser da linha não deve ser considerado crime por padrão. Escolha a privacidade enquanto ainda é uma opção. Está na hora de ir para a escuridão. Então, basicamente, este foi o artigo. Confesso que eu não entendi muito bem a construção dessa frase aqui. A exclusão do sistema projetado para difamar, vigiar e controlar aqueles que usam ser da linha não deve ser considerado crime por padrão. Tá, a exclusão do sistema projetado não deve ser considerado crime por padrão. é que eu não entendi como que seria excluído um sistema desse através da construção de uma comunidade cripta. Enfim, acho que isso não necessariamente, a palavra exclusão aqui não se encaixa muito bem no contexto. Mas, bom, o vídeo foi esse, tomara que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aí na descrição, depois deem uma lida nesse artigo, tem uma série de outros artigos aí que vocês podem gostar bastante e... é isso aí, rapaziada. Deixa aí seu like, se inscreve aí no canal, vou estar fazendo mais vídeos sobre esse tipo de assunto. Deem uma lida sobre cypherpunks, tem inclusive documentários, tem um documentário bem legal aí, eu não sei se eu posso mostrar porque é o tal da propriedade intelectual, né? mas, não sei nem se eu posso dizer o nome do documentário, mas pesquisa, joga na internet, pega aqui, cypherpunk, pesquisa, é CYPHER e punk, Dá uma olhada aí na Wikipédia, vê uns vídeos sobre, dá uma lida aqui no próprio site de cypherpunks Brasil, né? Eles têm aqui uma ideia geral sobre o projeto. Só pra falar aqui quem somos, saudações cripto-anarquistas, cypherpunks e demais amigos da criptosfera. CYPHERPunks Brasil é um projeto dedicado à tradução de textos históricos e compartilhamento de conteúdo relacionado a cripto-anarquismo, cypherpunk, criptologia, agorismo, sistemas descentralizados, hardware, moedas digitais, anarquismo, sobrevivencialismo e mais. Somos um grupo de pessoas e robôs interessados em criptologia, criptomoedas, protocolos, segurança, privacidade, comunicações seguras e formas de se tornar o mundo o lugar mais livre. Traduzimos documentos históricos relacionados ao movimento cypherpunk. Escrevemos nossos próprios artigos, evangelizamos pessoas, ensinamos que sabemos sobre tecnologia e agorismo, escrevemos programas que ajudem a tornar nossas comunicações mais seguras e livres, realizamos encontros presenciais e mais. Esses aqui são os contribuidores. Então, dê uma olhada aí. O site deles é bem legal. É totalmente... É... Praticamente domínio público, não vou dizer que é totalmente, mas o Creative Commons Zero permite você redistribuir todo o conteúdo desse site, inclusive o próprio site, incluindo tudo, 100% de tudo que você está vendo aqui, é... Sem nem ter a necessidade de citar os autores e tudo mais, porque é Creative Commons Zero. É o equivalente domínio público. Eles têm, aparentemente, uma página no Facebook, repositório no GitHub, é... Instagram, Odyssey, Odyssey, para quem não sabe, é uma plataforma concorrente do YouTube que permite ali utilizar a rede Library, Library é... Uma rede de blockchain e torrent que permite você ter um YouTube descentralizado e incensurável. Eles têm um canal no Telegram, é... Uma conta aqui no Twitter e um canal no YouTube também. Então, recomendo aí bastante que vocês deem uma olhada e é isso. Falou, rapaziada, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!